Beleza galera, Léo Framil, mais uma vez é nóis! Tô aqui nesse vídeo especial pra vocês, vídeo de pesca magnética galera, ó Atrás de mim tá o cenário da pesca, onde nós vamos fazer Eu vou fazer essa pesca do que? Vou fazer, ó, aqui atrás de mim, ó Vou fazer de caiaque galera E é isso aí galera, eu tô na captura de moedas Que eu já fiz pesca magnética nesse local aí Mas eu não consegui fazer uma varredura Pra fazer aquele pente fino mesmo, pra achar tudo que tem ali Hoje eu vou tentar, beleza? Eu convidei uma pessoa especial pra gravar comigo esse vídeo Quem é essa pessoa especial, Fran? É ele! Quem é ele? É ele! Israel B7, gente! É isso aí galera, já vai se inscrever no canal dele, né filhote? É claro! Você é meu filhote, pra quem não sabe O meu canal, o Rob, acho comigo, eu dei pro meu filho Que mudou de nome agora o canal lá E qual que é o nome, filhote? Israel B7, gente, vai lá no canal, ele tá aqui na descrição, beleza? E é isso aí galera, tamo junto Ele vai gravar um vídeo pro canal dele E eu vou gravar esse aqui que vocês já estão vendo É isso aí, tamo junto E eu não podia deixar de trazer também a minha princesa Linda e maravilhosa Quem é? Oi galera do canal! Tava com preguiça, mas veio galera! Eu tô ainda! É isso aí galera! Tamo junto! Vou tirar o caiaque aqui ó De cima E vou pôr ele na água E vamos pra aventura Tamo junto! Fui! É isso aí galera! Vamos que vamos! O foguete não tem asa É o seguinte galera, vou dar uma dica aqui ó A corda já tá aqui Vou tirar sozinho Será que eu consigo galera? Tirar sozinho? Vamos ver! Ó! Vamos ver aí! Vou pagar mico agora Rapaz! Tu vai dar prejuízo pra nós Super mico! Tranqui! É isso aí galera! Não façam isso sozinha! Não façam! Vem me fico na mão! Não façam o xingado! Galera, cadê o remo? O remo não veio! Ih! O remo não veio galera! O remo tá encostado? Galera, o remo não veio! Meu Deus do céu! E agora? Eu tô muito triste, chateado Sem o remo e tô com o caiaque O que é que eu faço? Isso vai sobrar pra Carol ir lá buscar esse remo Beleza? Então é isso aí! Eu vou tentar convencer a Carol aqui Pra ir buscar esse remo Porque eu não posso ficar sem essa pesca magnética Calma aí que eu já volto! Uma hora depois É isso aí galera! A Carol acabou de chegar aqui O remo chegou Agora nós vamos pra aventura aqui no caiaque Ela tá brava gente! É isso aí galera! Vou carregar agora esse caiaque até lá na água E vamos pra aventura! Beleza? Tamo junto! É isso aí galera! Voltei aqui pro vídeo Eu tava gravando um vídeo com o meu filho aqui De pesca magnética Ele achou umas coisas interessantes Então vai lá no canal Israel B7 Você vai ver os achados Muito interessantes Que a gente conseguiu achar aqui no vídeo dele Então vamos agora fazer o meu! Beleza? É isso aí! Tamo junto! Vou jogar e vou fazer arrastão galera! Deixa eu limpar o imã aqui E é isso aí! Vamos que vamos! Vai deixando seu like Seu comentário Deixa comentário aí Se você curte pesca magnética Que aí eu vou tá trazendo com mais frequência Aqui pro canal esses vídeos Beleza? É isso aí! Tamo junto! Vamos que vamos! Vou puxar aqui Vamos ver se já veio alguma coisa Sozinho no caiaque É meio ruim aqui Por causa da água Porque a água joga todo tempo A gente pra essa barreira aí Mas mesmo assim A gente consegue Achar as coisas aí É isso aí! Ó, não veio nada E é isso aí Já vou jogar de novo ali Vou puxar até ali Ó, veio um arame aqui galera Fechando aí Prego Nem mexer em prego aqui galera É isso aí Vamos que vamos! Vou jogar aqui E vamos fazer arrastão Vou prender no meu dedo aqui ó Vamos puxar Ó, tipo prendeu aqui Ó, veio uma moeda aí galera Ó, moeda de Deixa eu ver aqui Moeda de 1991 galera Cinco cruzeiros ó Então tá aí o primeiro achado Beleza? É isso aí Vamos puxar aqui galera A gente tipo travar aqui Ó galera Encontrei duas moedas É aí mano Encontrei uma moeda É o que tiver de ferro aí né Oi? Não dá pra ver não Ó galera Duas moedas aqui Acho que é uma de dez E uma de cinco Galera Duas moedas aqui Beleza? É isso aí Vou jogar aqui E vou fazer o arrastão E aí E aí E aí Vamos puxar, galera Vamos ver aí se a gente consegue alguma coisa A gente dá uma pesadinha aqui Ó, prego Veio prego, velho Então é isso aí É isso aí, galera Vou prontar pra descarregar Acredito que essa pesca não vai demorar muito Então fique aí que Vamos ver o resultado de mais esse arrastão aqui Vamos ver aqui, galera, o resultado de mais um arrastão Opa, olha aí, galera Recheada aí, galera, ó Coeda de 25, ó Vixe, é muita, galera Ó, 25 centavos Deixar aqui Nossa, galera Tá muito Logo limpar a sujeira Aí fica melhor pra limpar, galera, ó Olha aí, galera Olha aí, galera Ó, moeda de 1991 De 10 cruzeiros Outra moeda de 25 centavos, ó E mais uma outra aqui De 1 centavo, galera, ó 1.995 É isso aí, um prego Vamos que vamos, né Porque a pesca tá boa Dá pra descarregar a GoPro Então vamos Vamos aqui Ficar esperto Nossa, prendeu, galera, ó Prendeu aqui Em alguma coisa Soltou Vamos puxar logo aqui Não veio nada, galera Já a gente volta pro vídeo Vou jogar de novo, galera Vamos lá pra mais essa jogada Fazer o arrastão, galera Então é isso aí, galera Minha câmera tá pra descarregar Caso ela descarregue Aí já deixa aí o seu like Seu comentário Ajude a compartilhar, beleza? É isso aí Tamo junto Ajude o canal a crescer aí Que a gente tem grandes projetos aí Mas depende muito do Do crescimento do canal aí Pra gente pôr em prática Mas o que a gente pode fazer A gente tá fazendo aí E é isso aí, galera Tamo junto Só tenho a agradecer Primeiramente a Deus E a vocês aí Por tudo mesmo Vamos puxar aqui Nossa, mano Olha aí, ó Outra moeda Esse ferro aqui Não sei o que que é Um prego E mais essa moeda aqui Mais essa moeda Então vamos que vamos Vamos jogar Vamos jogar Vou até de frente agora Vamos puxar, galera Não veio nada Não veio nada Só o prego Galera, então é isso aí Esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Deixe seu like Seu comentário Ajude a compartilhar Tamo junto, beleza? Vou ficar jogando aqui Até descarregar a GoPro E eu ponho as imagens aí Pra você Tamo junto E aí 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 E aí